E atenção ouvintes e espectadores, a Caixa vai começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta próxima quinta-feira. E quem conta pra gente é Letícia Santini. O governo vai antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e pessoas inscritas no Cadastro Único, nascidas em janeiro ou fevereiro. O pagamento, previsto inicialmente para o dia 27 de abril, será feito já na quinta-feira. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta segunda-feira que quem ainda não teve a primeira parcela liberada, receberá o pagamento inicial ainda nesta semana. Todas as pessoas que passarem a receber a partir de quinta-feira do Cadastro Único ou dos informais e que ainda não receberam, receberam duas parcelas. Ou seja, uma notícia positiva para quem está esperando a análise. Quando você for receber, você vai receber de uma só vez duas parcelas. Na sexta-feira, será a vez de beneficiários nascidos em março e abril receberem a segunda parcela. E no sábado, o pagamento será feito a pessoas que nasceram em maio e junho. Na próxima segunda-feira, receberão os nascidos em julho e agosto. Já na terça-feira, as pessoas que nasceram em setembro e outubro. E na quarta-feira, os beneficiários nascidos em novembro e dezembro. Nesta segunda, o Superior Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que permitia a concessão do auxílio emergencial a pessoa sem CPF ou com um documento em situação irregular. Para o ministro Onyx Lorenzoni, o documento é essencial para evitar fraudes. Todo o sistema financeiro brasileiro é estruturado em cima dessa informação e era muito importante que nós pudéssemos manter. Com o batimento do CPF, evitamos que mais de 70 mil prisioneiros recebessem o recurso que, na verdade, é direcionado para aqueles que mais precisam. O governo teme uma corrida às agências da Caixa a partir da semana que vem, quando começam os saques em espécie. Vigilantes do banco foram autorizados a trabalhar do lado de fora das agências, auxiliando na organização das filas e novos atendentes foram contratados. Mais de 24 milhões de brasileiros já receberam o auxílio, totalizando R$ 16 bilhões.